Olá, boa noite a você que nos acompanha. O Câmara Debate desta semana começa agora e discute o uso de armas de fogo pela população brasileira. A Câmara dos Deputados instalou uma comissão especial para discutir o projeto de lei que revoga o Estatuto do Desarmamento e estabelece regras mais brandas para o porte de arma de fogo. O assunto é polêmico e divide opiniões. Entra nesse debate com a gente o advogado criminalista Scheiner Asfora. Ele é integrante da Comissão Nacional de Estudo do Direito Penal da OAB. O Câmara Debate está no ar. Bem-vindo a você que nos acompanha em casa. Doutor Scheiner também, muito bem-vindo à TV Câmara. Bom tê-lo aqui hoje. Muito obrigado, boa noite. Doutor, para a gente começar esse debate, eu queria entender quem hoje no Brasil pode ter uma arma de fogo. É, hoje essa questão do porte de arma de fogo é regulamentado pela lei 10.826, que foi sancionada em 2003. Já revogando uma lei anterior que era de 97. Então essa de 2003 passou a vigorar com algumas modificações ao longo do tempo. Então hoje, o artigo 6º da lei diz que é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo aqueles disciplinados pela lei. Então os integrantes das Forças Armadas, os integrantes da Segurança Pública, como delegado, agente de polícia, os integrantes do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, integrantes do Ministério Público, da União, dos Estados também. Então essas pessoas, entre outros integrantes, outros atores que lá estão inseridos no artigo, podem portar a arma de fogo. Então é de maneira excepcional. O que vigora hoje é o desarmamento civil. Então o cidadão hoje não pode portar a arma de fogo. Algum cidadão pode, por alguma exceção, se ele comprovar ali a necessidade de estar armado? Hoje a lei prevê de casos excepcionais. Então, havendo a necessidade, você comprovando a efetiva necessidade de que a arma de fogo possa fazer parte de sua atividade profissional, possa lhe proteger no seu mistério, na sua profissão que exerce, aí sim se pode requerer, junto ao Departamento de Polícia Federal, para que se analise. E aí passa por testes psicológicos, tem que frequentar cursos de manuseio de arma, iniciação ao tiro. Então tudo isso é feito e ao final a Polícia Federal, o Departamento de Polícia Federal, irá analisar se aquele cidadão pode ou não dar armado. Se a profissão, se a atividade que ele exerce é compatível ou não para portar uma arma de fogo. Quem defende essa queda, digamos assim, do Estatuto do Desarmamento, tem o discurso de que a própria Constituição Federal dá direito à autodefesa. Na medida que o senhor explicou agora a gente que um cidadão comum, hoje, do jeito que está, ele, se houver necessidade, consegue esse armamento, esse discurso acaba caindo por terra? É, a nossa Constituição Federal e todo o ordenamento jurídico fala que o cidadão pode se autodefender, estando na iminência, estando sofrendo agressão atual e iminente, pode se defender. Mas não fala que é necessariamente com arma de fogo. Não fala questão de arma de fogo. Então esse discurso de que é para legitimar a Constituição Federal e armar o cidadão, cai por terra. Cai por terra nesse sentido porque a Constituição Federal não garante que o cidadão possa portar uma arma de fogo. Não é esse o sentido. É no sentido de que ele pode repelir uma agressão, pode se autodefender, o direito a essa autodefesa, no sentido de estar sofrendo uma agressão atual e iminente. Então não é nesse sentido que se coloca. A reflexão que se busca é exatamente se o cidadão está pronto, está preparado para portar a arma de fogo. É essa a reflexão inicial, já que esse debate agora vem à tona por conta da comissão que foi instalada, a comissão especial, para se debater o projeto de lei 3722 de 2012, que há uma mudança de paradigma. Hoje o porte de arma é proibido. Então com esse projeto de lei, se for aprovado do jeito que está, passa a não ser mais proibido. Não é proibido. Então o cidadão, ele pode ter acesso à arma de fogo. Ele vai poder portar a arma de fogo desde que preencha alguns requisitos. E os requisitos estão disciplinados no próprio projeto de lei. A gente vai pontuar cada uma dessas mudanças, mas antes deixa eu lhe perguntar, a gente discute antes do programa começar, os conceitos de posse e de porte. Tem alguma alteração aí? É, hoje o posse, a posse em si, ela é regulamentada pela legislação, em que, havendo também essa necessidade, havendo a comprovação da necessidade, o cidadão pode ter a posse, pode adquirir a arma, registrar a arma e pode ter a posse. E a posse é no âmbito de sua residência ou no local de trabalho. Então não é automático, também não é algo automático. Se teve até uma campanha, inclusive, com a Lei 10.826, que foi exatamente a entrega voluntária das armas de fogo. Então no período, se eu não estou enganado, até 2009, até o final, 31 de dezembro de 2009, o cidadão que tinha posse de arma não estava na ilegalidade. Então até 31 de dezembro você poderia ir lá entregar voluntariamente. A partir de 2009, aquele que estivesse, que tem a arma de fogo em sua residência, não estando registrada, sem autorização também da Polícia Federal, está na ilegalidade, não pode. Então hoje a legislação regulamenta também essa questão de posse, dependendo também de autorização da licença da Polícia Federal. Então o porte é você transportar, é você estar transportando a arma de fogo, está andando armado, popularmente falado, você está andando armado. Isso não é permitido atualmente. Com esse projeto de lei, haveria uma facilidade de conseguir esse porte? É, no projeto de lei, o porte preenche os requisitos, como eu falei, só para deixar bem claro a população que está nos acompanhando. Há dois momentos. O primeiro momento é a aquisição da arma de fogo. Na aquisição da arma de fogo, preenche alguns requisitos, dá de se preencher alguns requisitos. Ter residência fixa, uma ocupação lista, apresentar identidade, CPF. E tem um ponto, você tem que apresentar antecedentes criminais. E para adquirir arma de fogo, você não pode estar constando antecedentes, você está respondendo por crime doloso. Quer dizer, então aquele cidadão que está respondendo a uma enquete policial ou um processo criminal, uma ação penal, pelo crime culposo, pode adquirir uma arma de fogo, pelo projeto de lei. Hoje não. Hoje não, pelo projeto de lei. E também exige curso básico, um curso básico para o manuseio da arma de fogo e também iniciação ao tiro. No outro momento é para o porte de arma de fogo, é a obtenção de licença do porte de fogo. E nesse momento, além daqueles outros requisitos que falei para a adquisição, não, e aí é por isso que se coloca que muitos entendem que não mudou muita coisa, tem o rigor também de obter o porte de arma, que não pode estar respondendo nem inquérito policial, nem a ação penal para ter o porte ilegal de arma. Então tem alguns requisitos, também passar por teste psicológico, não é também, é deixar bem claro também a população, que não se está liberando. O projeto de lei tem as suas falhas, eu já tive acesso a todo o projeto de lei, tem as suas falhas pontuais, que devem ser debate, devem ter alguns debates, devem ser objeto de debates, de audiências públicas, tem falhas, mas também não libera. Eu já escuto falar que vai liberar geral. Todo mundo, todo cidadão pode portar a arma de fogo independente de qualquer preencher requisito, qualquer curso a realizar. Não é assim. Tem que ter todos os requisitos, tem que ter teste psicológico, tem que ter cursos de iniciação ao tiro, de manuseio de arma de fogo. Então tem esses requisitos a cumprir. A gente entendeu essa questão dos antecedentes criminais, o que muda. Tem outro tópico aqui, doutor, a quantidade de armas. Hoje, qual é essa quantidade e o que é que o projeto modifica? Hoje, como adiantei, o porte, a aquisição é dificultada, e o porte também não vem a regulamentar o número de armas de fogo. O projeto de lei regulamenta que o cidadão pode adquirir até nove armas de fogo, três de canos curtos, seis de canos longos. Então, ele faz essa diferença e também o número de munições. Então, é um ponto a ser discutido. É de se preocupar com esse dispositivo que está no projeto de lei. Nove armas de fogo. O próprio projeto de lei não dá uma justificativa. Por que não só um ou duas e por que nove, até nove? Então, esse também é um ponto a se debater, a se refletir também, antes de ser aprovado do jeito que está. As munições chegam a ser 60 munições por arma por ano a serem compradas por civis, caso esse projeto seja aprovado da maneira, o texto, do jeito que está. A idade do comprador também muda, doutor? É, modifica. Hoje, com o projeto de 25 anos, atualmente, vai para 21. O artigo 74 do projeto de lei fala que não pode adquirir os menores de 21 anos a arma de fogo. Então, baixa de 25 para 21 anos. Então, em partir de 21 anos, o cidadão está apto a ter acesso a uma arma de fogo. Está apto a adquirir e, posteriormente, se assim desejar, também portar. Porque são etapas diferentes. O cidadão poderá adquirir, no primeiro momento, e assim só ter a posse, e, se assim desejar, também ter a licença para portar a arma de fogo. Doutor Schoener, a arma que está hoje com o cidadão, com o civil, seja pela posse legalizada porque ele pôde, por algum motivo, ou de maneira ilegal, ela é fonte de ir para a criminalidade? A criminalidade vai naquela arma, naquele cidadão, querendo se armar? Há um dado, é um dado bem alarmante. 80% das armas de fogo que são apreendidas no território nacional, essas armas tiveram sua origem lícita. São armas de uso permitido. Tiveram origem lícita, um cidadão adquiriu, então foi objeto de furto, de roubo, e caiu na clandestinidade, caiu no comércio ilegal de armas. Também tem essa situação. Os outros 20% são armas ilegais, são armas de contrabando, são armas de uso restrito. Então, toda essa arma pode vir, vem nas mãos de traficantes, nas mãos das pessoas que se dedicam à criminalidade, a assaltar. Então, é preocupante o que você tem. Então, antes mesmo, e aí é o levante que você tem, e a OAB tem defendido isso, antes mesmo de pensarmos na mudança da legislação, é necessário debatermos qual a política que se faz para fiscalizar essa arma de fogo, esse controle que se tem, qual o método de controlar a arma de fogo no Brasil, a gente está vendo qual a intensidade da fiscalização que se tem. Então, isso é preciso identificar, se não é falha do Estado, do Estado do modo geral, que eu coloco, no sentido de se ter uma maior fiscalização nesse combate à criminalidade, pelo desarmamento, as pessoas que estão armadas de maneira ilegal, maior blitz, as blitz policiais, o maior aparelhamento do Estado no sentido desse combate. Então, isso, eu acredito que antes mesmo de pensarmos na modificação da legislação, temos que pensar nisso. É estruturar melhor a nossa polícia, a nossa segurança pública em nível nacional. É a questão de prioridade mesmo. O cidadão de bem, que acha que ter uma arma garante mais segurança para ele, para a família dele, pode, na verdade, estar acontecendo o contrário? Essa arma torna ele um atrativo para esses criminosos? É, o cidadão de bem, e aí há um mito também que se coloca, diz que o cidadão tem que se armar, é aquela questão da sensação da segurança. Então, o cidadão, quando se procura armar, imagina que estão vivendo uma sensação de insegurança. O Estado não me dá segurança, então eu tenho que procurar os meios para ficar seguro, para dar a segurança própria, a segurança a toda a família. Mas, muitas vezes, temos que parar e pensar e termos essa reflexão, é que o cidadão não está preparado. Esse ato de você adquirir uma arma, deixar uma arma, não é, guarnecida em sua residência, consigo, portar arma de fogo, e aí se buscar, será que o cidadão está preparado? Ou, se formos liberais, ter todo esse cidadão que preenche os requisitos, possa passar a andar armado, será que aquele que dedica a criminalidade, aquele bandido, aquele que está às margens da sociedade, por isso chama, nos marginais, que não está nem aí para a lei. Tampouco importa se continua a lei, se modifica a lei. Então, ele pode até imaginar que aquela pessoa ali está armada. Então, ir lá e desarmá-lo, assaltá-lo. Então, quantos e quantos, hoje, não precisa nem ter essa modificação, quantos e quantas notícias não se tem de que armas foram tomadas de assalto de próprias delegacias. As próprias delegacias de polícia, muitas vezes, se chega um grupo para saquear, para roubar aquelas armas. Então, do cidadão de bem, também não vai ser diferente. Então, o que se tem que analisar é o fator surpresa. Então, se aquela pessoa que está propensa ao crime sabe que outra pessoa está armada, então, o fator surpresa anuncia o assalto para tomar essa arma de fogo. Então, também é um outro ponto que tem que vir a pauta, tem que se debater. Doutor, vamos fazer uma pausa aqui para o intervalo, mas logo na sequência continuamos esse debate sobre o uso de arma de fogo pela população brasileira. Até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Câmara Debate está de volta hoje discutindo o projeto de lei que revoga o Estatuto do Desarmamento e estabelece regras mais brandas para o porte de arma de fogo. A proposta está em debate na Câmara dos Deputados em Brasília. Nosso convidado é o advogado criminalista Schoener Asfora. Doutor Schoener, o governo federal já defendeu manter o Estatuto do Desarmamento. O Ministério da Saúde calcula que o Estatuto poupou 121 mil vidas de 2003 até 2012. O Ministério da Justiça também se pronunciou dizendo que é fundamental manter o controle sobre as armas que circulam pelo país. Isso se deve talvez a esse receio que o senhor vem explicando a gente de culturalmente não estarmos preparados para colocar armas na mão de cidadãos? É, exatamente. Há um outro dado também e exatamente nesses dados aí a cada 18 armas apreendidas pela ONU na Organização das Nações Unidas de cada 18 armas que são retiradas de circulação uma vida é poupada. Então vem exatamente ao encontro dessas informações que traz aqui. E é isso. A nossa cultura não temos uma cultura digamos assim uma cultura bélica uma cultura de que a população pode estar vir a se armar como temos inclusive em alguns estados em alguns países em alguns países Canadá entre outros estados dos Estados Unidos que permite que a população pode andar armado pode portar arma de fogo. E que a gente às vezes pode concluir. Isso é exatamente essa cultura lá ele já tem todo é um histórico e muitas vezes queremos importar importar essa situação que muitas vezes não não vem a vigorar aqui no nosso Estado aqui na nossa nação então é necessário termos isso então hoje a população posso dizer a população não está preparada para portar arma de fogo podemos inclusive aí levanta até uma polêmica alguns policiais também os policiais que fazem parte da segurança pública não está preparado para portar arma de fogo quantos e quantas sindicâncias processos administrativos são instaurados porque policiais que são especializados em portar arma de fogo e utilizar essa arma de fogo de maneira irregular de maneira assodada né disparos vem a matar inocentes então temos históricos nesse sentido no Brasil se formos analisar então muitas vezes aquele policial ele é afastado de sua função é recolhido tomando as armas ele é afastado temporariamente da atividade de campo porque ele não está preparado quer psicologicamente né tecnicamente para o manuseio então isso é muito é necessário termos esse cuidado se nem a população da segurança pública que ela é restrita comparando com a população civil não está preparada tem algumas pessoas que não estão preparadas psicológicas mas imagine imaginemos né o cidadão então o cidadão estando armado numa colisão imaginemos um acidente de trânsito os dois ali estando armados começam a discutir e aquele que sabe que está armado o outro armado acontece e eu não estou aqui né criando nada não então temos cenas temos cenas aí essas suposições têm sido feitas pela população por exemplo a gente vive num país onde o álcool é uma droga lícita e que a gente acompanha assassinatos no trânsito por conta de pessoas embriagadas que não seguem a lei e a gente volta a supor e a criar uma situação também possível né uma pessoa completamente embriagada se depara numa batida como o senhor falou numa briga de bar uma coisa e tem uma arma exatamente então isso pode ao invés de levar essa defesa né essa defesa pode ser ocorrer uma tragédia por conta da arma de fogo por conta que o cidadão ali está muitas vezes ele se arrepende em amargamento e mesmo eu faço uma consideração mesmo aquele que está portando a arma de fogo ele jamais deseja utilizar mesmo aquele que utiliza em sua defesa ele nunca mais terá paz ele nunca mais porque ele defende ele vai agir em sua defesa mas ele vai responder a uma ação penal mesmo que legítima defesa mesmo que ao final da ação penal ele será absolvido certamente terá sua absolvição mas terá todo um incômodo de um inquérito policial a responder de todo um processo criminal é claro que não estou aqui defendendo eu prefiro morrer do que matar não estou colocando aqui situações que podem ocorrer é claro que em casos excepcionais pode acontecer que você venha a revidar uma situação mas isso não é a competência isso não é o usual a segurança pública tem que ser melhor estruturada e o Estado através da polícia judiciária que tem que dar a segurança ao cidadão e não deixar para o cidadão dizer como vai se defender como ele vai defender a si próprio e a sua família no referendo de 2005 doutor a população disse não a proibição da comercialização essa população já indicava que não estava mais confiando no Estado confiando nas forças públicas nas forças policiais e queria ali de alguma maneira estar prevenida já pensando no possível armamento da população a época eu me recordo que tivemos muitos debates né tivemos debates favoráveis para desarmar para não ter a comercialização de armas de fogo contra e acabou 64% da população brasileira que foi convocada para votar disse não disse não que o artigo 35 colocava é proibida a comercialização de armas e munições no território nacional a população disse não então passando a poder comercializar e é aquela questão então é aquela sensação da impunidade é a sensação da insegurança que a população vivia naquele momento e ainda hoje sempre o tema da segurança pública é muito delicado muito delicado porque é exatamente isso em algumas situações em determinados setores tem essa sensação mesmo de impunidade a sensação de insegurança então eles buscam que a arma então ao invés de retirar então tem muito esse discurso ao invés de retirar a arma do bandido vai tirar a arma do cidadão então é essa questão eu sempre falo a legislação se legisla para aquele que cumpre a lei para o cidadão para aquele cumpridor das leis legislando pensando que aquele que está inclinado para o crime irá cumpri-la não é não cumpre então esse que está propenso à criminalidade mesmo com a lei que está em vigor mesmo com outras leis que possa vir alterá-las pode ficar enriquecedor torna mais rígido inclusive penas não vai desestimular aquela pessoa em praticar o crime o que desestimula é a fiscalização é a maior presença do Estado então podemos pegar como parâmetro a questão da lei seca que modificou o Código de Trânsito Brasileiro a questão de lei seca tolerância zero então o que faz a pessoa o que faz o cidadão não beber dirigir não beber para dirigir é saber o que que lá na frente mais a frente vai ter a fiscalização então é exatamente isso é necessário que o Estado conscientize e esses debates aqui é interessante para conscientizar cada vez mais o governo nacional o governo estadual o governo municipal também que é responsável pela segurança pública no sentido de ter maior demato uma maior conscientização que é melhor aparelhar é a questão que o direito penal sempre trabalha com a prevenção é a prevenção do crime então é isso que deve fortalecer ainda mais questão de fiscalização questão de de maior aparelhamento do Estado no toque da segurança pública tem mais alguns tópicos aqui doutor publicidade fica liberada com esse projeto de lei é isso é hoje a lei 10.826 proíbe a publicidade de armas de fogo e munições com o projeto de lei o projeto de lei ela prevê que passa a ser permitida a publicidade de armas e munições é um outro ponto também que há de se refletir há de se ter um debate em torno desse dispositivo a publicidade qual é a forma da publicidade não está regulamentada e nem o projeto de lei fala a forma de publicidade será em televisão qual o horário a ser a ser publicizada até a publicidade em jornais então isso também é um ponto muito polêmico que eu não sei se é a solução se é a solução de se estar publicizando dizer qual então vai ter exatamente guerras qual o melhor as fabricantes a melhor arma é essa a melhor arma é essa então é de se debater mais esse tópico também mais um ponto aqui o comércio ilegal hoje a pena é de 4 a 8 anos o projeto torna mais brando essa pena? é é a questão da legislação como eu coloquei hoje o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido de 2 a 4 de uso restrito de 3 a 6 e tem outros crimes então há uma série de crimes que trata a lei atual a lei o projeto de lei ela é correspondente eu tive acesso também ela se equivale não tem tanta alteração com relação aos crimes em si a omissão de cautela a questão de porte ilegal ilegal de arma de fogo então não tem tanta dissonância com relação aos crimes que são estipulados e eu volto a falar não é não pode passar só por essa alteração da lei ou tornar mais brando ou tornar mais rígidas ou tornar mais rígidas é necessário há a previsão de que tenha esse controle um controle maior de armas de fogo no território nacional que se tenha maior fiscalização maior aparelhamento do estado polícia federal versus polícia civil doutor hoje somente a polícia federal faz os registros de armas de fogo o projeto vai dar direito às polícias civis dos estados também sim o novo projeto de lei também prevê uma modalidade de porte do registro e o porte legal perdão o porte de arma de fogo a nível local a nível estadual então se o cidadão assim desejar requerer o porte de arma a obtenção de licença do porte de arma a nível estadual então se desloca a polícia civil a polícia civil passará a ser competente para conceder ou não a obtenção de licença se for para o território nacional passa-se para a polícia federal então tem sim algumas atribuições à polícia civil nesse sentido a polícia federal ficando só quando o porte for a nível nacional mais um ponto a arma apreendida hoje ela deve ser destruída é isso? sim o projeto altera esse ponto também as forças armadas poderão ficar com essas armas? poderão ficar exatamente tem uma previsão aí também é um ponto obscuro ainda que não se sabe ainda se vai passar ainda vai ser objeto de debate hoje as armas de fogos as armas de fogos são apreendidas e são encaminhadas à polícia federal e são destinadas à destruição agora com o projeto de lei há uma adjudicativa também de pegar ter uma forma de legalizá-las para as forças armadas para polícia federal polícia civil aquelas armas que estão aptas para o uso passar as mãos poderem guarnecer e poderem utilizar no combate à criminalidade isso também é um ponto a ser discutido com relação a esse projeto de lei bom, a gente continua acompanhando essa discussão no Congresso Nacional portas sempre abertas aqui para a gente continuar essa discussão também quando tiver mais novidades doutor, muito obrigado pela presença eu que agradeço agradeço a todos que acompanharam pela TV Câmara o Câmara Debate desta semana termina agora se você quiser rever este e outros programas e fazer contato com a nossa equipe pode ir até a nossa fanpage facebook.com barra tvcâmara.jp o nosso canal no Youtube também é tvcâmara.jp muito obrigado pela companhia uma ótima semana para você e até a próxima e até a próxima e até a próxima